Meditações Diárias Sendo tentado por Satanás Estava com as feras E os anjos o serviam Ambos os versículos para hoje Nos falam sobre os anjos Em Daniel A afirmação de Nabucodonosor Rei da Babilônia Se dá logo após ele ter presenciado Algo sobrenatural Este rei construiu Uma enorme estátua sua Em ouro E ordenou que todos a adorassem Masadraque, Mesaque e Abednego Se negaram a fazê-lo Devido a sua fé em Deus Como punição Foram jogados em uma fornalha de fogo Em altíssima temperatura Para serem queimados No entanto, para surpresa do rei Ele viu quatro pessoas Andando pelo fogo Sem serem queimadas E o quarto integrante Era um anjo de Deus Então, o rei testemunha Bendito seja o Deus Que enviou seu anjo E livrou seus servos Que confiaram nele O cuidado de Deus Através da ação de seus anjos Também aparece no texto de Marcos Onde Jesus é servido pelos anjos Após ser tentado O termo anjos Vem do hebraico malear E do grego angelos E significa enviado Ou mensageiro Meu irmão Minha irmã Também nós Em meio às dificuldades Sofrimentos E provações Podemos confiar No cuidado E na proteção De Deus por nós Através de seus anjos Eles são frutos Do amor de Deus Por nós Percebemos Especialmente A presença Dos enviados De Deus Que também podem ser pessoas Nos momentos De maiores dificuldades Luto e dor Onde cada abraço Cada olhar de cuidado Traz forças E conforto Ore comigo Queiram os teus anjos Nos acompanhar Em nossos caminhos E nos amparar Quando houver perigo Medo e apreensão Quando a ansiedade Invadir o coração Quando espessas nuvens Pairarem sobre nós Quando em meio a tanta gente Nos sentirmos sós Queiram então Teus santos anjos Nos cercar Amém Tenha um abençoado dia Meditações diárias Todos os dias Uma reflexão da Bíblia Para fortalecer a fé Meditações diárias Legenda Adriana Zanotto